Eu não consegui dormir, mas um dia amanheceu Outro final de semana, para nós filhos de Deus Me sinto abençoado e muito vitorioso Que a paz do meu Senhor sempre esteja convosco Minha aparência que é chave, meu coração humildade Admiro o jeito simples, aprecio a liberdade Hoje é dia de baile, várias estão me ligando Querendo minha companhia, se tá até implorando Várias bebidas na mesa, só parceiros procedentes Registrei no meu iPhone, outra noite de lazer Registrei no meu iPhone, outra noite de lazer Bate um flash pro Instagram, vou postar uma foto minha Cara de mal, nada de risadinha Bate um flash pro Instagram, vou postar uma foto minha Cara de mal, nada de risadinha Bate um flash pro Instagram, vou postar uma foto minha Cara de mal, nada de risadinha Cara de mal, nada de risadinha Cara de mal, nada de risadinha Eu não consegui dormir, mas um dia amanheceu Outro final de semana, para os filhos de Deus Me sinto abençoado e muito vitorioso Que a paz do meu Senhor, sempre esteja convosco Minha aparência quer chave, meu coração humildade Admiro os retos simples, aprecio a liberdade Hoje é dia de baile, várias estão me ligando Querendo minha companhia, se tá até implorando Várias bebidas na mesa, só parceiros procedentes Registrei no meu iPhone, outra noite de lazer Registrei no meu iPhone, outra noite de lazer Bate um flash pro Instagram, vou postar uma foto minha Cara de mal, nada de risadinha Bate um flash pro Instagram, vou postar uma foto minha Cara de mal, nada de risadinha Bate um flash pro Instagram, vou postar uma pantominha Cara de mal, nada de risadinha Cara de mal, nada de risadinha Cara de mal, nada de risadinha E aí gente Liberdade, hoje é dia de bar E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, o mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, lateral Tal, tal, tal